Boa tarde, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, público que nos acompanham pela internet. Vamos dar início hoje a mais um ciclo de palestras, um ciclo temático como tem sido todas as deste ano. E desta vez o tema, como todos sabem, é Os Ficcionistas. O título é interessante porque a rigor podia cobrir muita coisa, inclusive os poetas, que também muitas vezes são ficcionistas. Mas, obviamente, o que está por trás desse título são as obras normalmente chamadas de ficção, ou seja, basicamente o romance. E, para iniciar esse ciclo, temos essa coisa maravilhosa, que é uma romancista que vai falar de como ela faz o romance dela, como se fabrica um romance. É uma coisa que poucas oportunidades temos na vida de ouvir realmente, da boca de um escritor, da boca de um romancista, essa manifestação do processo criador. De modo que antecipamos muito para essa palestra. As demais palestras serão uma sobre Marcel Proust, uma sobre Dostoiévski, uma sobre uma obra, o Ateneu, e outra sobre Externa. Evidentemente, a escolha é maravilhosa, e eu acho que realmente cada um deles, claro, podia merecer todo um ciclo. E ficando de fora ainda dezenas, talvez centenas, de grandes romancistas que todos nós já lemos, ou apreciamos, ou gostaríamos de ter lido. Não me cabe a mim fazer comentários mais amplos do que esse, porque tudo será feito pelo coordenador do ciclo, que é o acadêmico do Miss Prensa Filho, a quem passa imediatamente a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora acadêmica Ana Maria Machado, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, e amigos da academia que nos acompanham pela internet. É um grande prazer assumir a coordenação deste ciclo, a convite do acadêmico Antônio Carlos Sequim, para ter inicialmente o prazer de falar, de apresentar Ana Maria Machado. Insisto em apresentar, não, em dizer de Ana Maria Machado, que vai nos falar sobre a sua, o seu modus faciêndio, o seu modus criande de literatura. Conversa de escritora, me parece que é por aí que ela vai, mas a Ana é sempre surpreendente, nunca se sabe o que ela nos prepara. De qualquer maneira, eu quero dizer que Ana Maria Machado, a escritora, publicou dez romances, oito livros de ensaios e dezenas de livros de infantis juvenis. Eu diria, dezenas é modéstia, centenas, com um pequeno detalhe, mas mais de uma centena foi, Ana Maria, se eu sei. É sempre bom a gente repetir isso até, porque dá muito prazer a gente falar de Ana, das coisas que a Ana faz. Ela publicou, ela publicou, então, dez romances, oito livros de ensaios, como eu disse, mas esses livros que ela publicou, coxa, tem um recorde raro no Brasil. Ana Maria, que a Receita Federal não nos ouça, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e tem sido objeto, o seu livro tem sido objeto de numerosas teses universitárias. A sua obra, Para Crianças e Jovens, está traduzida e publicada em 20 países. E Ana tem uma presença de cidadã do mundo. Dificilmente, esse ano, foi difícil encontrar Ana Maria, no Rio de Janeiro. Ela estava por todos os lugares desse mundo, falando de literatura e de cultura brasileira. Foi premiada praticamente com todos os principais prêmios do Brasil, três jabutis, o Prêmio Machado de Assis, da ABL, e fora do Brasil, a medalha Hans Christian Andersen, considerado Nobel de Literatura Infantil, o International Board of Books for Dios, também é dela. E os mais recentes, ela continua acumulando prêmios, o Prêmio Cultura, do Rio de Janeiro, e o Prêmio Príncipe Claus, da Holanda, em 2010, o Zafari Bourbon, pelo Romance Infame. No mesmo ano, a tradução francesa de O Mar Nunca Transborda foi considerada magistral, nada menos do que pelo Le Monde. A pintora Ana Maria Machado, não sei se sabia, Ana Maria Machado é pintora laureada, ela começou pintora, ela participou de diversas exposições individuais e coletivas. Goulart pode se preparar para uma leitura crítica da pintura de Ana Maria, que viria muito bem. E, além disso, a professora doutora estudou com Roland Barthes, sob cuja orientação fez tese de graduação, de pós-graduação, na Ecole Pratique des Hauts-Études, em Paris, onde também lecionou, lecionou na Sorbonne, não contente com dar aula na Sorbonne, ela também foi professora da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, em Oxford. A jornalista trabalhou em Paris e Londres, além de vários jornais e revistas do Brasil. E, um pequeno detalhe, desculpe que eu vou ferir a sua modéstia, Ana, mas, em 2005, ela foi uma das 50 mulheres latino-americanas indicadas ao Prêmio Nobel da Paz pela organização One Thousand Peace Human Across the Globe. E mais, a acadêmica Ana Maria Machado, modéstia à parte, é carioca. Ana, é um orgulho ser seu contemporâneo, a palavra é sua. Muito obrigada. Depois desse oba-oba que eu tenho que pedir para baixar um pouco, sobretudo uma retificação eu tenho que fazer. A Receita Federal pode ouvir tudo isso, porque eu pago meus impostos religiosamente em dia e faço questão, minha consciência republicana e de cidadã e contribuinte, tudo, inclusive no exterior. A provocação valeu, porque eu sabia que ela ia dizer isso. Bom, eu sempre fico nervosa quando tenho que fazer palestra na academia. Eu estava dizendo isso ao Zuenir, depois de tanto tempo eu já devia estar tranquila, mas essa plateia, essa história, isso pesa. E essa palestra de hoje, essa conversa de hoje, é diferente de todas as outras, porque é pessoal e começa sendo uma palestra com dedicatória, coisa que eu nunca fiz. Mas eu dedico essa palestra a João Baldo Ribeiro, porque, se não fosse por ele, eu não estava aqui. Não estava aqui fazendo essa palestra agora. O ano passado, o acadêmico Antônio Carlos Sequi me convidou para fazer parte do ciclo dos ficcionistas, onde João Baldo, Inélida e outros aqui nos brindaram com conferências inesquecíveis e entusiasmantes. E eu não aceitei, porque eu disse que eu não sei falar de mim mesma. Então, não aceitei o ano passado, e João Baldo, quando soube, veio tomar satisfações. Tentando se eu achava que ele sabia falar dele mesmo, que ele tinha prazer em falar dele mesmo, se eu achava que eu era melhor que ele, porque eu fiquei cheia de pruridos de não falar de mim mesma. Eu digo, João, é ridículo, quer dizer, minha obra, não sei o quê. Ele disse, você acha que eu fui ridículo? Então, infelizmente, o João não está aqui para ver que eu vou seguir os conselhos dele e, modestamente, vou falar da minha obra, de mim mesma, e com um certo constrangimento ainda, mas eu fiquei devendo isso a ele. E, na verdade, eu vou seguir um palpite que ele deu quando conversou comigo sobre isso, que foi dizer, nós participamos, ao longo da vida, eu e ele, em tantas mesas coletivas, do Morro dos Prazeres a Paris, nós, lado a lado, falando sobre nossas obras. Ele disse, você sabe falar, qual é o problema? Eu digo, é porque quando nós estamos conversando com o público, o público faz a pergunta e nós respondemos, então é uma conversa. E o que me deixa muito sem jeito é assumir uma atitude acadêmica, de análise de minha própria obra, como eu fiz tanto com a obra dos outros, sendo professora de literatura, e achar que ia fazer. Ele disse, não, então você faz de conta que tem perguntas do público, e o que você vai respondendo. E a grande pergunta do público que eu tenho encontrado ao longo da vida, que se repete e que me dá alegria de ver que nós somos iguais em qualquer idade, em qualquer parte do mundo, porque ela é a mesma, com variações só da formulação, é uma pergunta que, para mim, ficou muito clara que é a mesma, uma vez, quando eu estava lançando um livro infantil chamado De Olho nas Penas, estava lançando esse livro em Angola, e depois, duas semanas depois, estava lançando a tradição sueca em Estocolmo. E as duas vezes que eu encontrei com os leitores, fosse numa aldeia no interior de Angola, onde não existia eletricidade, perto do Catete, ou depois, em Estocolmo, entre as duas ou três primeiras perguntas do público, estava a mesma. As crianças formulam assim, de onde você tira ideia para fazer suas histórias? E os adultos perguntam como é seu processo de criação. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Então, isso foi que eu pensei em falar um pouquinho, não em todos os livros, infanto-juvenis e nos ensaios, etc., mas me concentrando na ficção, que era a proposta do Sequin, quando reiterou o convite este ano, e falar rapidamente como eles surgiram. Na verdade, cada livro surge de uma maneira completamente diferente, e nunca é por uma fonte só, por uma origem só. A gente sabe, qualquer um que escreva, sabe que, à medida que você vai escrevendo, já dizia o Drummond, palavra, puxa a palavra, as coisas vêm e se formam diferente. E eu tinha, antes de ser ficcionista, antes de escrever romance, eu tinha escrito alguns livros infantis, e tinha escrito a minha tese sobre Guimarães Rosa, que eu fiz sobre orientação do Roland Barthes em Paris, que depois foi publicada, com um prefácio carinhosíssimo do Antônio Aes, e que se chama Recado do Nome. Foi um trabalho sobre o papel que o nome próprio pode desempenhar, que essa era a minha hipótese de trabalho, no engendramento de um texto literário, partindo do pressuposto que o autor, diante de uma página em branco, podendo escrever qualquer palavra que ele quisesse, as que já estavam pré-determinadas, eram os nomes que ele tinha dado para os personagens, e que, então, esses nomes iam entrar e iam chamar, e essas palavras iam puxar outras palavras e compor o seu... o tecido da escrita, o texto. Então, eu estava muito atenta a nomes próprios. E lembro perfeitamente que, no Grande Sertão Veredas, no momento decisivo, um dos momentos decisivos, em que o encontro de Riobaldo e Reinaldo está subindo de clima. O Reinaldo Cangaceiro diz a Riobaldo que, quando eles estiverem sozinhos, é de Diadorim que ele deve chamá-lo. E menciona Reinaldo, Riobaldo, nossos nomes dão par. Essa rima que existe nos dois nomes. Alguns anos depois, eu estava em uma livraria na França, em uma estante de livros infantis, de clássicos infantis, adaptados ou não, enfim, e vi Alice e Ulisses, lado a lado. Em francês, é Alice e Ulisses. Não tem o S que nós damos para Ulisses. E eu vi imediatamente que esses nomes dão um par. E me deu vontade de escrever sobre Alice e Ulisses. Alice e Ulisses, como ponto de partida para um romance, significavam toda uma alusão ao seu, vamos dizer, ao protótipo mítico de cada um. Alice é jovenzinha, disposta a mergulhar de cabeça na toca de quantos coelhos apareçam, a provar de quantos cogumelos passem por seu caminho, a beber de todos os líquidos que venham, a se enfronhar no País das Maravilhas, variar de tamanho, conversar com todo mundo, não saber qual é seu caminho, como se sai dali, todas aquelas questões que Alice levanta, que ela está sempre disposta a experimentar e ver o que é esse mundo. E Ulisses é o aventureiro astuto, guerreiro, experimentado, mais velho, mas que está sempre, vive suas aventuras, mas vai voltar para Ítaca. Disso não há dúvida. Então, eu achei que eu tinha, nesses dois protótipos, uma história de paixão, uma história de amor com essas atitudes diferentes, do homem casado que vai voltar para sua mulher e da mulher descasada que está disposta a todas as experimentações entrando naquela relação. Então, escrevi esse primeiro romance a partir dos nomes próprios. Foi esse o ponto de partida, de Alice e Ulisses. Foi um romance em que eu escrevi. A primeira versão tinha em torno a 240 páginas, laudas, que era como a gente contava, ainda mais que eu era jornalista, lauda, era 72 batidas por linha, 30 linhas. E escrevi na primeira pessoa, feminina. Quando olhei o original, tudo pronto, fui reler, depois disse uma coisa que eu sempre faço, fiz nesse primeiro romance e faço em todos os outros. Eu escrevo e deixo descansar alguns meses e depois eu retomo para reler com a distância. Eu achei que essa primeira pessoa feminina tinha um tom confessional que me incomodava. podia nem ser uma verdade biográfica, mas pareceria. E eu não quis que ficasse assim. Então, escrevi o livro todo, novamente, na primeira pessoa masculina. Aí quem contava não era mais Alice, era Ulisses. Essa versão, em vez de 240 páginas, tinha em torno a 170, alguma coisa assim. Escrevi e deixei descansar novamente. E quando fui reler, achei falso. Eu não sabia como é um homem por dentro para escrever aquilo. E eu era muito moça para poder imaginar aquilo com alguma credibilidade. Então, eu escrevi uma terceira versão, que era na terceira pessoa. É um observador de fora, que me deu muito mais liberdade, me deu um ponto de vista, não só neutro, mas mais onisciente e com possibilidade de fazer comentários. Coisa de que eu gostei muito, porque eu podia fazer alusão a outros livros, outros mitos, outras histórias que não fossem mais apenas Alice no País das Maravilhas e a Odisseia. Então, essa versão teve 80 laudos e foi a versão publicada. E eu descobri que eu pertenço mais à família de autores como Graciliano Ramos, que a cada versão vai ficando mais curto o texto, do que à família de Guimarães Rosa, embora toda a minha afinidade consciente pudesse ser mais, pelo menos, a admiração com Guimarães Rosa, mas que cada vez que escreve, aumenta, aumenta, aumenta. Pelo contrário, eu percebi que sempre as minhas últimas versões são muito mais breves do que as primeiras. Então, esse primeiro livro começou assim, com os nomes dos personagens, Alice e Ulisses. O segundo romance, Tropical o Sol da Liberdade, que foi publicado cinco anos depois, começou com uma palavra e a muleta tecnológica de uma nova invenção. Eu tinha ido a Nova York, estava em casa de uma amiga, e ela me mostrou, em cima da mesa, um Macintosh, um computador, que era o primeiro que eu via. E aí ela me explicou um pouco como é aquilo. Olha, é um teclado parecido com uma máquina de escrever, você faz isso, faz isso aqui. Então, deu aquela mínima orientação. E eu sentei e escrevi casa. Aí eu quis fazer a caixa alta como era, escrever casa com maiúscula, casa... Não acertei logo, perguntei a ela como é que faz a maiúscula, ela me ensinou, aí eu escrevi a casa. Quando eu escrevi a casa, eu vi qual era a casa que eu queria descrever, de que casa eu ia falar, e eu sabia que eu não ia conseguir continuar numa carreira de romancista enquanto eu não tratasse disso, que é a minha relação com a minha mãe. Eu acho que, para uma mulher, uma relação absolutamente fundamental, essa relação mãe-filha, que não costumava ser muito abordada em literatura. Hoje, com mais mulheres escrevendo, ela está chegando muito mais. Nós encontramos vários exemplos exemplos dessa relação sendo examinada e analisada mais a fundo. Mas, nesse caso, eu vi que eu ia falar da casa materna, da relação mãe-filha, que não era necessariamente a minha, mas não tinha muito como escapar disso. Acabou sendo o meu livro mais autobiográfico, de alguma maneira. Um livro sobre família, sobre mãe e filha, e impossível falar em mãe gentil sem falar na Pátria Amada Brasil. Então, ficou um livro sobre Mátria e Pátria. É o livro mais político que eu escrevi, é um livro sobre a ditadura, um livro sobre uma família arrastada pela ditadura no Brasil e tudo o que acontece em torno. Dessa mãe, na periferia dos fatos, e sugada para o interior deles, e tendo que se colocar aí dentro. Enfim, então, esse livro, Tropical Sol da Liberdade, nasceu do acaso de uma palavra, escrita no computador, mas, ao mesmo tempo, de uma consciência que já vinha muito forte, de que eu ia ter que falar sobre aquilo, dar um testemunho, um testemunho ficcional, porque eu não tinha a pretensão de fazer uma grande reportagem, como o Zuenir, por exemplo, fez sobre 1968. Até foi interessante, porque os nossos dois livros saíram em 88, o meu no começo do ano, o dele uns seis meses depois, tanto que ele pôde até citar o meu dentro do dele. Nós dois abordando muito os acontecimentos de 68, ele se concentrando em 68, e eu começando um pouco antes, e indo até 69, o sequestro do embaixador americano, o exílio, as diferentes experiências de exílio, o retorno dos exilados, todas essas questões que estavam em torno disso. E como esse livro abrangeu um espectro de personagens maior? Tinha muito personagem, muitos cenários, muita gente entrando, e um tempo que se desenrolava, eu comecei a querer abordar mais alguma coisa como o tempo e as pessoas. Escrever um livro sobre amizade, talvez. Então, eu tinha essa ideia um pouco vaga de refletir sobre a amizade, como as amizades se transformam, como as pessoas se aproximam ou se afastam. Era um tempo, a minha geração viveu muito também um conceito de amizade colorida, que é um conceito muito rico e muito interessante como relação. Então, eu achei que isso tudo era uma coisa que eu tinha vaga como tema, mas eu não tinha o ponto, o deflagrador, como tinha sido a casa, ou Alice e Ulisses, eu não tinha essa palavra assim, que ia detonar o livro. E ele me veio de uma imagem de um quadro de Góia no Museu do Prado, famosíssimo, que eu já tinha visto em reprodução, mas nunca tinha visto ao vivo, é um dos quadros mais impressionantes que eu já vi, que é Saturno devorando o filho. Então, aquela ideia do tempo devorando o homem, eu estava querendo escrever sobre o tempo, as pessoas mudando entre si, e esse tempo, Cronos, esse tempo passando e devorando a humanidade, me atraiu. Eu fui procurar mais sobre a lenda de Cronos, descobri que tem um outro lado, tem um Cronos jardineiro, quase como Deméter, um Cronos que se ocupa do crescimento das plantas, que é como o tempo que as plantas germinam, crescem, dão frutos e morrem, ou são ceifadas. Então, os meus temas de crescimento, desenvolvimento e morte, que era um pouco o que eu estava querendo ali, estavam muito bem atendidos por Cronos, pelo tempo em si. Então, eu escrevi, fui escrevendo Canteiros de Saturno, que ele foi surgindo, aí vão surgindo personagens diferentes, enfim, e foi por onde eu enveredei. Depois, talvez até premonitoriamente, esse livro eu tenha mexido com a questão da morte, assim, muito de perto, mais ou menos um mês, um mês e meio depois de eu ter lançado, eu descobri que eu estava com câncer e precisei, então, fazer um tratamento, levei um ano e tanto, uma coisa meio barra pesada, porque foi muito sério, e eu não conseguia, eu percebia que eu tinha que trabalhar, que eu precisava escrever, mas eu não conseguia escrever sobre aquilo, eu fui muito amparada pelas amizades, pela família, pelas amizades, e pelo trabalho, a ideia de que precisava trabalhar, tinha que ter uma coisa, e eu queria escrever um livro, e escrevi o único livro que, quando eu comecei, eu sabia como ia acabar. De alguma maneira, eu geralmente viajo meio de improviso, ou toco de improviso, toco de ouvido, vou escrevendo sem saber onde vou chegar, mas esse eu sabia exatamente onde eu queria chegar, era um livro sobre obsessão, sobre compulsão, porque eu estava me sentindo obcecada em fazer o tratamento, em tomar os remédios, em fazer a dieta, em cumprir tudo, porque eu ia ter que vencer aquilo, era uma coisa assim. Então, esse impulso de reiteração, de compulsão, de ideia fixa, me fez escrever um livro, a partir de uma história que eu tinha lido, mencionada num parágrafo, de um livro do Ítalo Calvino, que eu tinha lido pouco antes, o livro dele, As Seis Propostas para o Próximo Milênio, que ele fala nas qualidades que a escrita deve ter para resistir, e numa delas, quando ele fala na velocidade, saber contar uma história bem rápido, ele contava uma história do Carlos Magno, que me fascinou, e eu retomei essa história, que era uma história sobre compulsão, sobre obsessão, trazendo para o ambiente contemporâneo, brasileiro, completamente diferente, praticamente sem nenhuma alusão à história que ele conta, mais foi o que eu puxei e trouxe e que me ajudou muito. Então, esse livro se chamou Aos Quatro Ventos, porque há uma maldição medieval que fica nele e que, no fim, se espalha aos quatro ventos. Depois, o livro seguinte foi esse O Mar Nunca Transborda, que ele mencionou aí, porque acabou de sair em francês lá, e que foi um livro bem mais tranquilo para mim, de alguma maneira. Eu me permiti entrar num tempo que me levasse numa deriva. Aí eu resolvi falar não de um ponto no tempo, mas de cinco séculos. Cinco séculos de um vilarejo no litoral do Espírito Santo. Não tem livro nenhum passado no Espírito Santo. Ninguém liga a mínima para o Espírito Santo, que ficou entre a Bahia, Minas e o Rio de Janeiro. Então, todos são grandes estrelas e ele é nada. Não tinha estradas até muito recentemente, até começo do século XX. Minas achava que, de vez em quando, podia chegar lá e pegar um naco e foi tirando pedaços do Espírito Santo quanto quis. Desculpa, os mineiros. Eu convivi muito no Espírito Santo, porque a família da minha mãe era de lá. o meu avô foi presidente do Instituto Histórico do Espírito Santo, então ele tinha vários livros sobre a história do Espírito Santo. E eu estava querendo escrever alguma coisa histórica, porque cada vez mais eu me convencia, inclusive nos livros anteriores, e eu tinha sentido falta disso muito, eu achava, porque eu tinha, por exemplo, feito referência ao exílio, que é viver fora, e várias coisas assim, eu achava, e acho ainda, muito difícil a gente contar uma história brasileira, passada no Brasil, sem levar em conta que existia uma metrópole que tinha uma relação muito especial com a colônia. Não só uma metrópole, mas várias metrópoles. Ora era a Inglaterra, ora, quer dizer, Portugal, óbvio, mas há o momento da Holanda, está aí o Evaldo que estudou isso como ninguém, que eu adoro ler a obra dele, então, quer dizer, esse contraponto de nós aqui e eles lá, eu achava que precisava ter o tempo todo. Então, eu fiz um livro que tem esse contraponto, ele é calcado nesse contraponto, esse O Mar Nunca Transborda, que se passa numa aldeiazinha, num vilarejo de pescadores na costa do Espírito Santo, tem cinco partes, cada parte em um dos séculos que tínhamos vivido até final do século XX, o livro saiu em 99, então, estava ali, 97, não lembro o ano exato, mas, assim, o final do século XX, e esse livro me trouxe um prazer enorme na escrita, que foi procurar escrever cada parte com o sotaque da época. Então, ao escrever o que se passava no século XVI, eu li muitos dos autores do século XVI para ter aquela música, aquelas construções, aquela sintaxe no ouvido e poder escrever daquela maneira, e no século XVII, com os outros autores, e assim foi. Então, o tipo de pesquisa que eu fiz para ele foi, em grande parte, uma pesquisa linguística ou pesquisa histórica, procurando documentos de época na medida do que conseguia, enfim, aí a biblioteca lá do meu avô, que já estava com o meu primo a essa altura, foi utilíssima para mim, enfim, várias coisas assim. Eu não estava procurando fazer história com H maiúsculo, mas me imbuir daquele, o que eu chamei de sotaque ou de ambiente. Esse, então, foi um subproduto, de certo modo, de livros anteriores, que eu já tinha entrado nessa relação de metrópole e colônia, mas, ao mesmo tempo, ele me abriu uma estrada muito larga, que foi a da linguagem de outras épocas, e eu gostei muito de mexer com isso. O livro seguinte, para sempre, foi um livro feito de encomenda, que, normalmente, eu não aceito, não faço, mas a editora Record pediu, estava com uma coleção de livros, queria histórias de amor escrita por mulheres, e aí disse, ah, queremos um livro seu, eu digo, eu não vou fazer, não faço isso, não estou interessada em contar a história de amor, não quero... Enfim, meu primeiro impulso foi totalmente dizer não, e três ou quatro dias depois, eu estava pensando, se eu fosse contar o que eu ia fazer, eu ia discutir o mito do amor eterno. E aí eu voltei e disse, eu quero fazer um livro que discuta o conceito de amor eterno. Então, o para sempre nasceu daí e foi o que deu, enfrentar esse desafio de uma encomenda. Mas eu estava ainda com muita sobra das pesquisas lá do Mar Nunca Transborda, sobretudo, o século XIX, que era o que tinha muita, muito material, eu tinha ficado com muito material do século XIX, porque muito mais gente escreveu sobre o século XIX, nós aí já tínhamos nossos romancistas escrevendo, e então eu comecei a ler romances do século XIX em geral, não só os nossos, mas aí fui para os russos, fui para os franceses, voltei aos ingleses, e tudo isso porque eu estava com uma ideia que só nesse momento eu me dei conta que era uma ideia que me vinha de muito tempo antes, que era de pedir emprestado a um personagem alheio e fazer existir no meu livro. E eu escolhi a Capitu. Então, esse desafio, fazer isso, transformar a Capitu num personagem meu, e aqui eu estou contando para vocês o final, imagino que alguns já tenham lido o livro, outros quem não leu até agora provavelmente não vai ler, então eu não estou estragando nada para ninguém. Essa ideia de que se revelava que a personagem era a Capitu me desafiou e eu quis ir nisso e fui em frente. Foi também um subproduto do Mar Nunca Transborda, de tanto século XIX que eu tinha acumulado, ficou lá e foi, mas ao mesmo tempo misturando com o mundo atual, contemporâneo, essa noção de que o fictício pode entrar no de todo dia, que não há incompatibilidade entre um pouco de jornalismo de vez em quando entrando no livro e uma outra parte totalmente inventada. Então, esse foi, deu origem ao livro A Audácia Dessa Mulher. Mas, além disso, A Audácia Dessa Mulher, que eu estou contando, assim, os pontos de origem, mas o livro tem muito mais que isso. Ele tinha também uma discussão muito grande do jogo do poder, que eu já tinha explorado um pouco dentro de uma redação de jornal, quando, no Mar Nunca Transborda, tem uma personagem que trabalha na sucursal de uma revista em Londres. aí, nesse caso, no caso do A Audácia Dessa Mulher, é um grupo que faz televisão e, então, tem o diretor, o poder do diretor, o poder de escalar elencos, o poder de dar preferências a um ao outro, dar visibilidade ou não. Essa questão, eu tinha feito teatro amador quando eu era adolescente, o que fosse. Então, esse tipo de poder que desintegra um pouco psicologicamente, o ator que está ali para ele ficar mais aceso e poder voltar depois e render tudo o que se quer, que é uma coisa meio de experimentação, de ratinho em laboratório. Então, esse livro A Audácia Dessa Mulher tem um pouco tudo isso também, que era uma soma de experiências vividas em outras... em outros aspectos, em outras fases da minha vida. mas isso me fez pensar muito também sobre certas questões éticas que já vinham se colocando nos romances anteriores, quando eu falava de política, quando eu vim... Mas eu acho que A Audácia Dessa Mulher ajudou muito a trazer para um primeiro plano a ética que eu abordaria de maneira muito mais focada nos dois romances seguintes. Um deles é O Palavra de Honra, que... conscientemente foi uma vontade de escrever sobre o outro lado da minha família do qual eu não tinha escrito, o lado do meu pai, de Petrópolis, da imigração portuguesa, e como que se fazia isso, e a noção desses valores de honra. Honra não como honraria, mas honra de ter palavra, de aquilo que depois começou a se chamar de moralismo, denismo e uma série de coisas, mas que eram valores muito presentes em gerações anteriores. Então, O Palavra de Honra, a partir de Portugal, da imigração portuguesa, ele chega ao Brasil e ele cai numa coisa, esse livro, ele é enredado numa estrutura musical completamente, acaba sendo um livro sobre música, sobre diferentes momentos e maneiras de abordar a música, eu não tinha nem notado isso, depois foi um amigo maestro que me chamou a atenção para isso, enfim, o que a gente vai escrevendo também vai se desviando e encontrando outros caminhos. Ainda como uma sobra dessa preocupação ética, que sempre me acompanhou, mas que eu não sabia que ainda estava ali para render mais coisa para um outro romance, eu vinha também há muito tempo, talvez desde aquele caso ocorrido com a escola base, onde diretores foram acusados de maus tratos e abusos contra crianças, tiveram que fechar a escola, enfim, e no fim não era nada daquilo, foi inteiramente inventado tudo. eu li um artigo da repórter que levantou o assunto para a revista em que ela dizia que a pressa de fechamento me impediu de apurar. Então, era um pouco isso, como se destrói a vida dos outros pela pressa do fechamento, pela urgência, enfim, essas questões que são muito do nosso tempo. Outros casos que eu tinha, o ministro Alcenei Guerra, que disseram que tinha sido corrupto com bicicletas e mochilas, sei lá o quê, ele teve que se mudar de cidade, os filhos saíram da escola, não sei o quê, no fim se apurou que não tinha nada daquilo. Outros casos de vários outros amigos meus que foram acusados aqui e ali, você diz, mas de onde isso saiu e quando se vai apurar não tem, para não falar nos mais conhecidos, aloprados, dossiês de todo tipo, pastas, rosas, civãs, não sei o quê, e tratar, todas essas coisas. Então, era uma quantidade, eu fui ver, isso é um traço da história brasileira, havia Carta Brand, havia Plano Coen, essa coisa de haver um dossiê falso em época de eleição para incriminar alguém, isso se repete ao longo da história da República com uma constância assustadora e nós continuamos com isso. Então, eu escrevi um livro chamado Infame, que entrelaça várias histórias, e um dos fios é essa parte pública, história ao se fazer, misturada com jornalismo, política, etc., nessas falsificações de dossiês ou leviandades que estão muito mais acentuadas hoje com a internet, isso vai muito rápido, é muito mais difícil segurar, e então foi o tema, mais ou menos, desse livro aí, que começou. O último romance nasceu de uma sugestão de Sérgio Paulo Rouanet, que ele nem sabe, ou lembra, não sei, você um dia me disse, por que você não escreve sobre Eufrásio? Lembra disso? Eu não sabia nem quem era Eufrásio. Eu já tinha lido muito o Joaquim Nabuco, eu tinha caído sob a sedução dele, tinha, é, quem caso o belo, mas foi menos pelo belo, foi mais, eu, primeiro, lendo o abolicionismo, depois, um estadista do império, eu admirei aquela inteligência, coisa, mas aí me interessei pela Eufrásia, quando você falou, quando o Sérgio falou, fui ler mais e descobri uma história fascinante em que eu quis mergulhar. e comecei a ler sobre ela, e aí, pouco depois, alguns meses depois, uma outra escritora, Cláudia Laje, publicou um romance sobre ela, eu digo, eu não vou escrever sobre alguma coisa que alguém acabou de escrever, então, abandonei. Na mesma ocasião, eu estava aqui, vindo para a diretoria da academia, não tinha tempo de escrever romance, nem coisa nenhuma, nem pensar nisso, isso ficou em segundo plano, mas, na verdade, o livro começou a me procurar, ou essa história começou a me procurar, de outra maneira, com outro ângulo. Eu comecei a pensar em escrever uma história do ponto de vista do Olimpo, não necessariamente o Olimpo grego, mas em que podia, eventualmente, você ter Xangô discutindo com Zeus e ver o que acontecia, enfim, porque nós somos feitos disso, misturados, de uma cultura clássica com uma cultura africana, e uma cultura do Oriente Médio, que é judaico-cristã, então, eu tinha esse grande panteão em que eram os deuses que contavam e iam contar a história de Nabucco e Eufrásia. Era lindo. Mas aí eu descobri, quando eu também estava começando a escrever, isso foi a segunda tentativa, eu, de repente, li um livro de um irlandês que eu gosto imensamente, que é o John Benville, e aí ele tinha escrito um livro chamado The Infinities, que é contado por Zeus. Aí estragou toda a minha história e eu abandonei novamente a Ufrásia e o Nabucco, mas eles não me abandonaram, voltaram, e aí chegaram a um ponto que eu disse, bom, vou ter que encarar, joguei fora cinco capítulos, eliminei uns dez personagens, não sei o quê, sentei e escrevi o livro, que é o que vai estar saindo agora esse ano. Então, isso quanto à origem dos livros. Acho que está de bom tamanho. A gente quer mais, eu tinha feito umas observações sobre outra coisa que é ligada à criação. Eu não quero estirar o tempo, mas vamos ver assim, dez, quinze minutos, eu faço, porque... Isso aí já era... Isso tudo eu dei como um resumo dessas histórias, dizendo que, na verdade, isso são pontos, mas o livro só existe quando a gente descobre que estrutura ele vai ter, como é que ele vai se fazer. como é que a gente vai contar aquela história que é só desse jeito. O livro é uma coisa mental, como o Da Vinci dizia que a pintura é. Mas a partir de que ponto essa coisa mental vai estar pronta para se desprender do limbo, como dizia Drummond, e começar a tentar a viagem para o outro? Garrafa lançada ao mar, o que seja. O Garcia Marques dizia que só quando se sabe que estrutura aquela história vai ter é que é possível escrever a história. E eu acho que ele tem toda a razão. Mas é um aspecto muito misterioso isso. Mesmo quando o autor não tem consciência de como se articulam os diversos componentes do livro que ele está fazendo, o leitor atento depois é capaz de descobrir que toda obra tem um esqueleto invisível, que dá sustentação e coerência a ela. Não se trata de um arcabouço formal externo, como um molde a ser aplicado em diferentes instâncias, mas de algo intrínseco àquele texto, único, indissociável daquela história. Para um, pode ser o desenho de um jogo de amarelinha. Para outro, pode ser um pêndulo entre o vermelho e o negro, para ficarmos nas cores, amarelinho, vermelho e o negro. Pode ser um desenho do tapete, como para Henry James, a circularidade de uma longa travessia para Guimarães Rosa, a aspereza fragmentada de um romance desmontável para Graciliano Ramos, o cruzamento em X entre uma visão delirante que começa a cair na real e uma atitude realista que começa a delirar, a Cervantes, uma alternância de danças, seja em Rapsódia, para Mário de Andrade, ou em exibição de um corpo de baile, para Rosa, um zigue-zague entre dois polos, para Jorge Amado, uma iminência de queda vertical no abismo, como crianças que brincam no campo de centeio, para Selinger, uma cintilante constelação de Quiprocos numa comédia de Shakespeare, uma inesorável marcha linear para a fatalidade, numa tragédia de Sófocles, mas cada história precisa que cada autor descubra essa sua estrutura recôndita para ser construída. A mesma história contada por dois autores será diferente, porque cada um a montará em cima de um esqueleto que só ele vê. Garcia Marques conta que só começou, só conseguiu escrever 100 anos de solidão quando percebeu que ele tinha que começar pelo coronel Aureliano Buendia diante do Pelotão de Fuzilamento, lembrando o dia em que o avô o levaram para ver gelo pela primeira vez e que o tom teria de ser da naturalidade com que a avó falava em coisas descabidas e exageradas. João Cabral de Melo Neto, que não é ficcionista, mas como criador, dá o depoimento de igual importância, controlador e lúcido, como raramente se viu no artista, numa carta a Clarice Lispector, em 1948, explicou a engenharia do livro que ele acabara de escrever. E eu cito. É um livro construidíssimo, não só no sentido comum, isto é, no sentido de que trabalhei muitíssimo nele, como num outro sentido também, mais importante para mim. É um livro que nasceu de fora para dentro, quero dizer. A construção não é nele a modelagem de uma substância que eu antes expeli. Isto é, não é um trabalho posterior ao material, como correntemente, mas, pelo contrário, é a própria determinante do material. Quero dizer que, primeiro, o planejei abstratamente, procurando depois, nos dicionários, aqui e ali, com que encher tal esboço. O que eu fiz me lembra aquela máquina que é nas ruas do Rio, que serve para fazer algodão de açúcar. Você a olha no começo e só vê uma roda girando. Depois, uma tênue nuvem de açúcar se vai concretizando em torno da roda e termina por ser algodão. A imagem me serve para dizer isso, que o primeiro é a roda, isto é, o trabalho da construção. O material, que é a inspiração, soprado pelo Espírito Santo, o humano, etc., vem depois. É menos importante e apenas existe para que o outro não fique rodando no vazio. Prazer individual, mas sem justificação social. imprescindível numa arte até que lida com coisa essencialmente social, como a palavra. Fim de citação. Ainda nessa mesma carta, João Cabral faz questão de dizer que procura sempre evitar o espontâneo e o fluente. Reitera essa ideia de construção. Tão cara a um poeta que se quer engenheiro, fazendo uma poesia mineral, de educação pela pedra. Mas, com tudo isso, não consegue deixar de reconhecer algum imponderável que escapa a construção e chega a falar em inspiração, sopro, Espírito Santo ou humano. Eu quero trazer aqui a imagem criada por outro poeta que completa essa. T.S. Eliot. Faz parte de um de seus poemas sobre gatos, que eu cito na bela tradução de Ivan Junqueira. Diz que, aspas, dar nome aos gatos é um assunto traiçoeiro. Fecha. Por que, abre, a um gato se dá três nomes diferentes. Primeiro, o nome porque o chamam diariamente. Fecha. E que ele exemplifica com sutilezas delicadas. Em seguida, cito novamente, mas a um gato cabe dar um nome especial, um que lhe seja próprio e menos correntio. Se não, como manter a cauda em vertical, de estender os bigodes e afagar o brilho? E depois de descorrer e exemplificar, lembra, novamente, aspas. Mas acima e além há um nome que ainda resta, este de que jamais ninguém cogitaria, o nome que nenhuma ciência exata atesta, somente o gato sabe, mas nunca o pronuncia. Na verdade, quem me chamou a atenção para esse poema foi o compositor Edu Lobo, numa declaração que deu quando Chico Buarque fez 60 anos. Edu lembrou que, da mesma forma que Elliot diz que algumas pessoas especiais e raras conseguem descobrir o nome da alma do gato, alguns compositores especiais e raros conseguem saber o nome da alma de uma música, a letra perfeita que aquela música guardava. E cita Cole Porter e Chico Buarque como dois exemplos. De certo modo, é esse o desafio de um escritor, descobrir a alma de sua história e dar nomes a ela. É um desafio misterioso, inexplicável, quase um milagre. Mas algumas dessas coisas são mesmo misteriosas. A esta altura da vida, se eu estou escrevendo um romance e um certo mistério não se manifesta, eu vou me preocupando e sou capaz de desistir. Mas quando se manifesta, é um alívio, uma alegria. e eu sei que eu estou no caminho certo, refiro-me às sincronicidades. Referir-me é muito fácil. Explicar é muito mais difícil. É muito fácil dar um exemplo. Todos nós conhecemos isso. O sujeito está mergulhado em um livro escrito lá no século XIX, no meio de uma sala cheia de gente, com a televisão ligada. De repente, na hora exata em que o olho dele bate numa certa palavra do texto, o locutor na TV diz essa mesma palavra. Ou seja, não é apenas uma coincidência. É uma coincidência no tempo, daí o nome, sincronicidade, que evoca a junção de dois tempos diversos. Aos interessados em mais detalhes, eu remeto à leitura de Gustavo Jung, que foi quem criou esse nome e estudou a fundo o fenômeno. não é minha intenção discutir isso aqui. Eu desejo apenas mencionar que essas sincronicidades existem, porque esse conceito ajuda a chamar atenção para uma espécie de dinâmica latente do texto, a energia singular que vai ativá-lo e permitir que ele passe de uma coisa mental à realidade. Pode ser que um dia se descubra que essas sincronicidades revelam apenas certas sintonias captadas na mesma onda. não sei, impossível saber a esta altura, mas são, no mínimo, um tipo especial e muito interessante de coincidências. O que me fascina como escritora é a quantidade de sincronicidades significativas que começam a se manifestar a partir de um certo ponto da escrita de um romance. E a constatação da frequência com que isso acontece com tantos de nós. Em geral, nós não falamos disso em público. E eu estou vendo os romancistas presentes que eu reconheço sorrindo no reconhecimento disso. Em geral, não falamos disso em público, dá um certo pudor. A explicação junguiana, afinal de contas, é algo como dizer que a criação individual do artista entra em sintonia com a criação cósmica e ambas se exercem paralelamente, uma contribuindo para a outra. Ora, se quem está querendo é o escritor, parece muito pretencioso falar disso, e dá vergonha na gente. É quase arrogante e presunçoso, muito antipático, como se a gente estivesse querendo se apresentar como parceiro de Deus. Então, não é isso. Mas é um fenômeno existente e raramente mencionado em entrevistas, até mesmo por dificuldade de explicar direito sem ficar ridículo. No entanto, em conversas entre escritores, eu já ouvi tantos episódios contados por tantos autores diferentes que eu não posso deixar de mencionar. A partir de um certo ponto, passei a colecioná-los, e vou pular alguns porque a gente não tem tempo. Vou falar de alguns são meus próprios porque a conversa de escritora está aqui. Quem sabe eu estou ficcionalizando e nada disso aconteceu. Por exemplo, eu estava em Londres escrevendo palavra de honra. Cheguei a uma cena em que eu precisava de escrever uma pianola. Eu tinha visto algumas em criança, mas eu não lembrava se o rolo girava na vertical ou na horizontal, se a chave era no pedal ou se ficava ao alcance da mão. Então eu resolvi ir a um museu de instrumentos musicais e verificar. Em Londres tem museu para tudo. Tomei banho e me vesti para sair. Como já estava terminando amanhã, eu disse, vou almoçar antes de ir. Enquanto preparava um almoço rápido, liguei a televisão à espera de um noticiário. Estava no ar um programa sobre pessoas que trocam de casa para passar as férias. Entrevistavam um casal de australianos numa casa de campo em inglês. Mostravam a casa toda, depois um senhor se sentava ao piano e tocava lindamente. Então a câmara se afastava, revelando que, na verdade, as teclas tocavam sozinhas. Era uma pianola. A partir daí, o programa mudou. Passou a esmiuçar em imagens e explicações o mecanismo e o resultado da pianola. Eu não precisei mais sair para ir pesquisar no museu. Bastou ver e anotar. No final, o locutor perguntou ao entrevistado como se chamava a música que tinha sido tocada. Contos de Hoffman foi a resposta. Era que estava no rolo, pronta, me esperando quando eu cheguei na casa. O locutor quis saber o nome dele. Hoffman. O programa terminou com o comentário do apresentador. Certas coincidências são inexplicáveis. Pois é, são. Outro exemplo, ainda do mesmo livro. Eu escrevi também em Londres, a cena da chegada do menino à Baía de Guanabara de navio no século XIX, deslumbrado com a primeira visão dos trópicos. Incluí nessa descrição o gigante deitado, formado pela linha de montanhas cariocas, que eu lembro de ter sido mostrada a mim pelo meu pai quando eu era criança. Visto de onde? De Niterói, de algum barco, não passei fora da barca, não lembro. Também me veio à lembrança uma figura, uma ilustração que havia no meu livro de leitura no terceiro ou quarto ano primário, que tinha um texto sobre essa figura e o desenho do gigante adormecido. Então, falei nele. Mencionei que o pão de açúcar formava seu pé. Mais tarde, já de volta ao Rio com o texto pronto, em fase de revisão e ajuste nos detalhes, que eu chamo de passar o pente fino, fiquei em dúvida. Seria aquilo mesmo ou será que a memória me traía? Tentei pesquisar. Procurei em vários livros sobre o Rio de Janeiro, perguntei a diversas pessoas, não consegui a informação. Ninguém sabia, ninguém se lembrava, alguns jamais tinham ouvido falar nisso. Na internet, não encontrei nada. Um belo dia, desisti. Não tinha como me fazer ao mar para observar com a perspectiva necessária. Para não me arriscar e, como não podia conferir, resolvi, então, que eu retiraria aquela menção na manhã seguinte, quando voltasse a trabalhar no texto. Nessa mesma tarde, vinha a sessão da Academia Brasileira de Letras, onde se anunciou que o vencedor do Prêmio Zermírio de Moraes naquele ano seria Antônio Bulhões, com seu belo livro Diário da Cidade Amada. Antes de dormir, eu peguei na estante o primeiro dos três volumes dessa obra premiada, que eu tinha, mas ainda não lera, para dar uma olhada. Abri a Esmo, justamente na página, de uma ilustração da Baía de Guanabara no século XIX, vista pelo pintor inglês John Landseer. Tive, então, a confirmação que eu buscava. O pé do gigante era mesmo formado pelo rochedo granítico do pão de açúcar. Passo por cima do fato de que foi um inglês chamado Landseer, aquele que vê a terra, quem me comprovou como ela era vista para um texto que eu escrevi na Inglaterra com a visão da memória. Só registro que um fato ocorrido no dia exato em que eu ia desistir da informação acabou me levando a puxar da minha estante o livro que a encerrava e a abri-lo justamente na página que trazia a imagem de que eu precisava. Enfim, eu acho que esses dois exemplos bastam para a gente ter uma noção do que eu estou dizendo. Eu tenho vários outros, não só comigo, não sou uma privilegiada, tem muita gente que me conta isso. O Paul Oster já escreveu muito sobre isso, tem dois livros, o Caderno Vermelho e o Palácio do Luar, que ele explora muito isso, acontece muito e é uma das coisas que está aí quando a gente escreve. Conversa de ficcionista passa por isso também. Obrigada. Ainda bem que eu não interrompi o curso da fala da Ana Maria. Eu teria me arrependido amargamente. Mas eu quero começar devolvendo uma correção. Ana acabou de comprovar em sua afirmativa inicial que não era absolutamente verdadeira o que ela estava dizendo. Ficou evidenciado aqui e agora que ela sabe falar de sua obra e de que maneira. Então, devolvido a correção, queria lembrar apenas que ela nos comoveu com a lembrança de João Baldo trazendo na sua palavra, trazendo aqui a esta palestra na sua palavra e na nossa lembrança. O que me impressiona de imediato na fala de Ana e aqui mais uma vez é a espontaneidade e a naturalidade com que ela costuma associar a densidade nas suas mensagens, nas suas falas, para a criança, para qualquer público. reparem que ela começou com uma descrição aparentemente linear, foi enriquecendo de detalhes e no final revelou a densidade e o que estava por trás de tudo aquilo que ela dizia, como quem sabe das coisas, e ela sabe. Nos tornou íntimos de sua arte e chegou a nos fazer crer como é fácil criar com as palavras. Ledo engano, como a parte final da fala dela nos demonstrou. Conhecemos os riscos do seu jogo em todos os sentidos, o esqueleto invisível dos seus textos. Ficou muito claro Ana na sua fala. Ficou também clara a consciência firme que ela tem do seu ofício. Nós navegamos com Ana nas águas de sua criação, águas que nunca transbordam. E também, como convém a melhor literatura, ela partiu das singularidades do todo dia, do particular, para as altas instâncias do Universal. Demonstrou que isso ocorre nos romances. Percebemos na escrita de Ana as instâncias da pintora. Sua fala revelou a construção gradativa também de um projeto literário. Não o texto ao acaso da inspiração, não ao acaso do momento, mas um texto que obedece a um projeto e que as obras se vão encadeando. quase que isso não faz parte de uma pré-determinação, mas é algo que vai ocorrendo em processo. Foi essa a impressão que me passou. E, ao fundo, um fundamento, o fundamento primeiro da obra de arte literária realmente representativa, o percurso existencial, as suas contingências, para além dos limites biográficos que ela ultrapassa com galhardia. O elemento biográfico pode ser deflagrador, mas o que a partir dela se cria no texto ultrapassa necessariamente essas dimensões para nos atingir com aquelas características do ser humano que a ferrugem de Cronos não conseguiu destruir até agora, pelo menos até agora. Ana se revelou a senhora do seu texto, ciente, consciente, dona de sua arte e dos mistérios da arte de escrever. Nós perpassamos, enfim, as trilhas do seu percurso, do seu percurso de ficcionista e, nesse percurso, acompanhamos a interação entre o texto e a vida da mulher, da jornalista, da leitora de Guimarães Rosa, de Graciliano, de Machado de Assis e de tantos outros, inclusive estrangeiros, da crítica literária agudíssima, como a parte que ela queria nos negar evidenciou, e, sobretudo, da cidadã que tem a política no DNA. Obrigado, Ana Maria. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Alô? Muito obrigado, muito obrigado, Ana Maria, muito obrigado, Domício, pela coordenação, muito obrigado a todos os presentes e queria convidar a todos para, no dia 9 de junho, a segunda palestra desse ciclo, o ABC de Marcel Proust com a conferencista Lúcia Bitancur. Queria convidá-los também para, na quinta-feira, dia 11 de junho, às 18 horas, o Toy Ensemble de Portugal com a peça Como Nasciam as Estrelas, baseado em 12 lendas brasileiras de Clarice Lispector e música de Fernando Lapa. É um espetáculo multimídia. E, antes, às 17 horas, na sala José de Alencar, conversa com o compositor Fernando Lapa de Portugal, sendo mediador o acadêmico Marco Luqueza. Está encerrada a sessão. Beleza. E then? E aí O que é isso?